E aí galera do YouTube, a Zev3 hoje, muita movimentação no mercado, a galera já está contente com essa puxada, vamos dizer assim, de movimentação próspera nesse gráfico, então já pegando aqui para você também, junto a corretora Clear, você já acompanha comigo aqui, a movimentação, já falei para vocês nos vídeos anteriores, tivemos aí, ó, movimentação já anteriores, antecedendo a informação que vou informá-los agora, estava aqui observando vários jornais e me deparei com a Zev3 e a Zev4, Man Asset de Nelson Tanuri, eleva a participação a 5%, então a gestora informa, ainda que a aquisição das participações societárias, presta atenção, não visa alterar o controle acionário ou a estrutura administrativa da companhia, sim, junta aqui a movimentação esses dias, falei para vocês aqui no canal, preocupação de vários amigos também, nesta parte corretiva aqui, ó, de teste de topinho anterior, foi testada fazendo a sua parte corretiva, e agora, você observa comigo aqui, ó, essas informações que surgiram junto ao mercado, já fizeram muita euforia, então é legal que você possa estar sempre atento à sua ação que você está estudando junto ao mercado financeiro, onde claro, não é uma recomendação nem de compra, nem de venda, de qualquer ativo do mercado financeiro, mas vamos passar para você sempre as boas informações que estão vindo à mídia e também em nossos estudos na parte gráfica, para que você em sua estratégia, em sua casa, possa então estar fazendo as melhores maneiras de potencializar o seu capital, falei para vocês aqui em vídeos anteriores, quando foi observado aqui, ó, esse movimento desse candle aqui, ó, melhorando um pouco o volume, chamou a atenção, então o mercado já estava aí meio alerta aos bastidores, que hoje, como estou falando para vocês, veio essa informação, informação de poucas horas antes da gravação desse vídeo, e já venho falando então a respeito aqui, ó, da mancete de Nelson Tanuri, que então agora já está aumentando a participação para 5%, esses dias atrás também, um amigo acabou falando aqui na parte dos comentários, vou até aqui pegar para vocês também, para que a gente possa ver o que os outros amigos já estão falando a respeito de toda essa movimentação desses dias, então, focado junto aqui, a movimentação de Azev 3 e Azev 4, pessoal também falando, VSLH11 e FMC3, aqui ó, o amigo aqui já vem falando de Azev, Nelson Tanuri e Banco Master, entraram na festa, vai chegar a R$7 até o final do ano, então, aqui o amigo, ó, Estude 12, não, Estude 2148, vem falando aqui a respeito desta informação, outro amigo abaixo aqui também, já vem falando a respeito de IFMC3, vamos aqui ver se tem mais algum amigo falando de Azev 3, tem um amigo aqui abaixo falando aqui, ó, é o Flávio Nunes, obrigado, professor, a respeito, então, do vídeo Azev 3 bombou, que eu fiz aqui há dois dias atrás, e agora você vê também aqui o amigo do El Flamengo, vem falando também há dois dias atrás, vamos Azev, então, aqui, ó, você acompanha toda essa cronologia, aqui no canal Ações e Moedas, e já está vendo também essa euforia, acredito, em sua carteira, aproveite, já coloque nos comentários se já começou a render um pouco mais Azev 3 em sua carteira, tenho aqui no canal, mas não recomendo a compra ou venda, só passo a parte de estudos para que vocês possam também estar na parte de comentários, trocando boas ideias com todos os amigos, então, amigos, um vídeo bem rápido, focado em Azev 3 hoje, obrigado pela participação de vocês, até mais!